Pra vivermos em paz Pra tentar corrigir Meus erros banais Se meu jeito de ser pra você Se tornou um estorbo Sua atitude infeliz Também não aceito É inútil a gente insistir Nesse jogo, essa disputa cruel Foi você quem criou Seu arrogante desejo Que eu seja perfeito Impediu entre nós Um sublime amor Não olhe pra trás Porque viver é a procura da paz Temos em fim o direito A uma nova emoção Estamos vivendo um tormento Sobre o mesmo teto Decidi não aceito Essa batal Solidão Estamos vivendo um tormento Sobre o mesmo teto Nosso mesmo teto Decidi não aceito Essa batalha Solidão Pra vivermos em paz Pra vivermos em paz Meus erros banais Se meu jeito de ser pra você Se tornou um estorbo Se tornou um estorbo Porque vivermos em paz Porque vivermos em paz Temos em paz Temos em paz Temos em fim o direito Olá Com uma gordura Com uma nova emoção Estamos vivendo um tormento Oh prima Linda Decidirão assim, essa fatal solidão Estamos vivendo dormindo, nosso mesmo teto Decidirão assim, essa fatal solidão Estamos vivendo dormindo, nosso mesmo teto Decidirão assim, essa fatal solidão Pra vivermos em paz, não olhe pra trás Não me aponte o Deus, e se for capaz Perdoe que eu fico, é tarde demais Pra tentar corrigir, meus erros banais Se meu jeito de ser pra você, se tornou um estorno Sua atitude infeliz, também não aceito É inútil a gente insistir nesse jogo Essa disputa cruel Foi você quem...